Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu estou fazendo esse vídeo aqui rapidinho, são 9 horas e 3 minutos, hoje é sábado 11 de junho, para mostrar essa nova versão aqui do OpenCore que foi liberada, já tem umas 9 horas que foi publicado, mas eu só vi agora aqui, né? E eu estou fazendo esse vídeo porque muita gente ficou ansiosa lá por causa do vídeo que eu fiz mostrando o MacBook Pro 2014 rodando o MacOS Ventura, que é o MacOS 13, né? E aí muitas perguntas, como é que faz para instalar, você vai mostrar a instalação, eu posso testar aqui no meu MacBook 2012. Pessoal, muita calma, esse é o primeiro beta, e já começa por aí, né? Este é o primeiro beta do sistema, acabou de ser liberado para desenvolvedores, então só de ser nessa circunstância eu já não recomendo que você instale. A segunda questão é a seguinte, está com muitas falhas ainda e o patch ainda não foi adaptado para o MacOS Ventura. Este aqui que acabou de ser publicado, pode até acabar gerando uma expectativa ou gerando um erro para as pessoas, achando que, pô, porque saiu o beta aí do MacOS Ventura, que esse 0.4.6 é o patch para o MacOS Ventura, e não é. Este patch aqui que acabou de ser publicado, ele ainda é para o MacOS Monterey, tanto que aqui no ChangeLogger aqui a gente vê quais foram as melhorias e o que foi resolvido. Inclusive, até quero mandar um abraço aqui para o Eduardo Covas, ele é uma das pessoas que trabalham no desenvolvimento do OpenCore, e é até interessante saber que tem brasileiro trabalhando nisso aí, e o cara manja justamente da parte gráfica do patch, dos problemas que resolve. Até alguns problemas que eu mesmo apontei em vídeos anteriores, por exemplo, o modo claro e escuro automático, que até então não funcionava, ele resolveu isso, ele que consertou esse problema. Então, estou em contato direto com ele, e a gente fala sobre a respeito do desenvolvimento desse patch, né? Então, este aqui é o 0.4.6, e realmente aqui ele fala, já que com o desenvolvimento do beta para desenvolvedores do MacOS Ventura, que já foram encontrados aí, né? Que eles viram muitas mudanças drásticas, e inclusive o patch vai ser um desafio agora, né? Porque a Apple mudou muita coisa, e a gente nota por conta desse problema que está tendo agora com os Macs que já tem API Metal, e não tem aceleração gráfica no MacOS Ventura. Quando saiu o MacOS Monterey, quem tinha um computador com o Big Sur, mas não suportava o Monterey, conseguia atualizar numa boa, e funcionava tudo. Inclusive porque alguns drivers, alguns drivers de vídeo, que no Mac a gente chama de arquivos caches, eles estavam disponíveis já no Monterey. Então, as pessoas não encontravam esse problema de aceleração gráfica nos Macs que tem API Metal. E agora a Apple resolveu ser mais drástica. Ela tirou esse tipo de suporte desses drivers, e deixou apenas para os Macs que vão receber oficialmente esse sistema. Então, esse problema aí, ele vai ser um desafio, tá? Para resolver esse problema. Então, a gente vai ter alguns meses aí para aguardar. E até um conselho que eu tenho que falar aqui, né? Não acredite em outras notícias a respeito de patch que já funciona para Mac antigo. Não. A informação oficial do patch é que está nesse site aqui, do OpenCore Legacy Patcher. Essa é a versão 0.4.6. Aqui eu estou rodando o Macbook Air 2017. Então, ele está desabilitado essa opção aqui, porque realmente esse Mac aqui ele roda o Monterey. Eu estou rodando o Monterey aqui, não tem por que eu instalar esse patch. Mas é só para mostrar que a interface está igual, e você que utiliza esse patch, basta vir aqui em Build & Install OpenCore, e atualizar, beleza? Então, aqui a gente vê que uma das coisas que foram melhoradas é com relação ao suporte do Bluetooth 2.1 na versão 12.4 do macOS, resolver alguns problemas aí de Kern & Panic, inclusive o suporte aí para Drives Web dos Macs que não tem API Metal, e aqui você pode ver o changelog completo do que houve de modificação nesse patch. Mais uma vez, esta versão aqui, antes que pergunte nos comentários, não serve para o macOS Ventura. Ainda vai sair. Vai ser um desafio muito grande, está tendo muito problema ainda. Eu testei no Macbook Pro 2014, só para vocês terem ideia. O gerenciador de janelas, dessa vez, foi totalmente reescrito pela Apple, então a gente está com um bug muito esquisito que só consegue abrir uma janela de aplicativo por vez. Por exemplo, eu estou com o Safari aqui aberto, né? Se eu abrir o Finder, aqui essa janela do Finder, a do Safari aqui automaticamente fecha, e aí você só pode usar uma janela por vez. Esse é um problema que ainda vai ser resolvido. O Trackpad só funciona, o único gesto que funciona é de você mexer a seta do mouse assim e você dar um clique. Você não consegue dar clique secundário, você não consegue fazer esse movimento com dois dedos para baixar e subir a página. Então, está muito... Assim, não tem como utilizar o sistema nesse momento. Não tem aceleração gráfica, o mouse fica lento para mexer, então está muito cru ainda. Tenham paciência e, assim, não tem como falar quando que vai ser liberado um patch. Então, os caras estão trabalhando nisso ainda, estão descobrindo o que é que pode ser feito, quais estratégias vão usar para poder colocar para funcionar a aceleração gráfica, enfim, fazer o desenvolvimento do que precisa para que os Macs anteriores funcionem. A Apple dessa vez foi mais drástica na hora de fazer o sistema e tirou vários suportes de coisas que eram importantes para que o patch fosse mais fácil de desenvolver. Mas eu tenho esperança, se pelo menos o sistema roda é porque é possível. Assim, é só a questão de aguardar mesmo. Então, fiz esse vídeo rapidinho só para comentar aí mesmo e já vou soltar logo esse vídeo no canal porque eu acho que é importante, né? Porque eu recebi muitos comentários aí e o pessoal já querendo instalar, então não faz isso não. Aguenta aí, aguenta aí porque não vale a pena agora, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!